Nós vamos entrevistar Sandro Augusto, fundador do grupo Brasil Que Dá Certo. O Sandro tem uma experiência fantástica, é um jovem empreendedor, jornalista, que cuida de um setor importantíssimo que é o empresarial do Brasil. E ele conseguiu, através de um grupo multissetorial, fazer deste projeto um projeto de um Brasil Que Dá Certo. Sandro, uma honra ter você conosco para dar esta entrevista para o Sala de Imprensa. Programa de muito prestígio, a honra é minha, é um privilégio poder falar com você e com o seu telespectador. Vai ser um grande programa, não tenho dúvida, Brasil Que Dá Certo. E eu conto com você, é importante, Sala de Imprensa, vamos trazer inúmeras informações e muitos eventos que você vai ver que o Brasil Dá Certo.